Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham nos seus aulas e seu trabalho, meu boa tarde, boa tarde à plateia, abraço especial ao meu amigo Paulinho, liderança comunitária da Vila Bomberg, e desde já convocar todos que lá residem para o próximo sábado às eleições da Associação de Moradores, o Paulinho que representa a Chapa 2, é candidato na Chapa 2, certamente tem o apoio deste vereador, de parte dos vereadores aqui dessa casa, e tenho certeza que o fará com determinação, a representação que se for assim otorgada ao amigo para que represente aquela população. Senhores, vereador Marcos da Rosa, não poderei também deixar de fazer aqui, no alto dessa tribuna, a discussão sobre o transporte coletivo de nossa cidade. Vossa Excelência, vereador Fábio Fidel e outros vereadores já fizeram, mas eu também me sinto na obrigação, como líder de governo, de tratar deste assunto com responsabilidade, sem demagogia, sem as questões partidárias interferirem na avaliação técnica sobre o tema. E é dessa maneira que eu farei, no alto dessa tribuna, no tempo que me é possível. Certamente, o prefeito Napoleão não está contente com as condições dos ônibus que estão circulando na nossa cidade. Não tenho a menor dúvida disso. Nem ele, nem os vereadores, nem a população. Todos nós estamos e queremos e desejamos uma condição melhor de transporte. A população deseja, os trabalhadores do transporte coletivo o desejam, e o prefeito Napoleão, acima de tudo, deseja um transporte de qualidade, um transporte que a nossa cidade, o nosso povo, a nossa gente merece e o respeito que ela merece. Mas preciso fazer algumas argumentações. Não falta medo, não é medo que move essa casa, pelo contrário, o que move os vereadores do prefeito Napoleão é a coragem do enfrentamento das discussões. Se não, eu posso relembrar aqui rapidamente, presidente vereador Mário Hilder, a Comissão de Transportes já convocou e foi televisionado, o presidente do sindicato, o presidente do CETEB, os proprietários das empresas que faziam a composição do consórcio SIGA, e fizemos o debate naquele momento sobre as dificuldades que o transporte público de nossa cidade enfrentava. Porém, do transporte SIGA não apareceu ninguém para debater. O presidente do sindicato, Aris, esteve aqui. O presidente do CETEB esteve aqui e longamente fez as explanações necessárias para entendermos a situação e o momento crítico que o transporte coletivo de nossa cidade passava. O vereador Wanderlei, que acompanha as discussões com os trabalhadores, é outro exemplo da coragem que essa casa e esses vereadores têm no enfrentamento, no conhecimento da crise e principalmente de ações que precisam ser realizadas para poder colaborar com a solução desse problema. Então, são inúmeros relatos de vários vereadores que têm, sim, se empenhado, se dedicado, vereador Becker, em poder tratar dessa questão e contribuir. Além disso tudo, o prefeito Napoleão, que se dedica como ninguém, volto a falar, ele está triste com essa situação, mas tem se dedicado dia e noite em poder solucionar esses problemas. Mas, senhores, nós tínhamos um histórico de greves sucessivas e que traziam inúmeras consequências negativas na nossa população. Hoje, bem ou mal, nós temos o transporte rodando. Nós temos 140 ônibus rodando na cidade, não adequadamente nas condições que desejamos, mas certamente o prefeito e o secretariado municipal, o presidente do CETEB, têm cobrado diariamente da empresa Piracicabana as condições e as manutenções necessárias para que a frota esteja adequada à necessidade de nossa cidade, de nossa população. As paralisações eram frequentes e continuariam sendo frequentes. As empresas não pagaram o 13º, não pagaram o salário de dezembro, não marcariam também com o salário de janeiro, teríamos greve de novo. Então, a intervenção foi uma atitude de coragem. E volto a falar, já fiz esse desabafo e esse discurso no alto dessa tribuna, e volto a fazer pela importância de reforçar o compromisso do prefeito Napoleão, dos vereadores dessa casa, desse parlamento e dos secretários municipais com a nossa cidade e com esse tema, vereador Marcos da Rosa, que tenho certeza é o que hoje move nossa cidade e precisa ser feito de maneira adequada. Volto a frisar, os problemas existem, são de conhecimento e o prefeito Napoleão tem diariamente exigido do seu secretariado, do presidente do CETEB, da empresa responsável, as execuções necessárias, os procedimentos necessários para que a nossa população tenha o atendimento da maneira adequada. Agora, precisamos entender também, vereador Fábio Fidler, foram sete dias sem ônibus, nós temos 11 dias de operação. Quem conhece um pouco de logística de transporte, ou mais ainda, qualquer trabalhador sabe das dificuldades, numa mudança tão drástica. E volto a falar, o prefeito Napoleão lutou muito para que não fosse feito um rompimento tão drástico e tão traumático para a nossa cidade. Mas foi necessário para poder manter a cidade viva na questão do transporte coletivo. Então, são 11 dias de operação e quem conhece, quem sabe das dificuldades em tirarmos uma empresa com 200 ônibus e trazermos uma nova empresa para operar um sistema deficitário, sabe e reconhece a imensa dedicação e atuação para reestabelecer o sistema e dar as condições necessárias para que ele continue operando. Muitos, vereador César Sim, antes criticavam o SIGA. Muitos aqui antes criticavam o SIGA. Porque o SIGA é isso, o SIGA é aquilo, é um absurdo o que o SIGA faz com os trabalhadores, é um absurdo o que o SIGA faz com a população. Agora o SIGA é o bonzinho. É impressionante como em 10, 15 dias, vereador Beto Tribes. Tudo muda. E é por isso que eu faço um discurso aqui sem demagogia, falando a verdade, olhando nos olhos de quem está em casa nos acompanhando, porque a gente tem que ser verdadeiro e real e tratar e falar aqui da maneira correta. Então todos aqueles que criticavam o SIGA hoje elogiam. E é inconcebível que a gente faça o discurso e o debate dessa forma. Muitos trabalham para dar certo. Alguns trabalham para dar errado. Mas a maioria dos vereadores dessa casa e o prefeito Napoleão têm trabalhado para dar certo. Para atender a nossa população. Para atender os trabalhadores do sistema e garantir o retorno e o reestabelecimento das condições necessárias do sistema. Certamente foi a decisão de grande impacto. Tenho certeza que foi a decisão mais difícil da história de Blumenau. A decisão de maior impacto político. Porém, senhores, o aplauso fácil, o abraço fácil, não é isso que deseja o prefeito Napoleão. Porque poderia ter tomado uma medida de curto prazo e se jogado nos braços do povo e dos vereadores. Mas não é isso que o prefeito Napoleão preferiu. Ele preferiu trabalhar com responsabilidade e respeito à nossa cidade. O prefeito Napoleão preferiu trabalhar com medidas que tornassem o transporte coletivo de Blumenau novamente referência em médio a longo prazo. Certamente o prefeito tem enfrentado dias difíceis, vereador Jefferson Forge. Certamente. E vossa excelência fez um discurso inteligente aqui nessa tribuna. Certamente. Representando o que a população pensa e deseja do sistema, eu reconheço o trabalho que vossa excelência faz na oposição. Trabalho de crítica, porém construtivo. E o prefeito Napoleão também reconhece as dificuldades e tem, volta a falar, volta a reafirmar, volta a ratificar, se empenhado na solução dos problemas. Quero dizer mais, né? A gente fala tanto. A empresa Piracicabana, o valor que foi acreditado no cartão SIGA, quem utiliza o cartão SIGA que está passando lá nos ônibus da Piracicabana, saiba que o dinheiro não está com essa empresa. Porque quando foram carregados os cartões, foram carregados na época do consórcio SIGA. Ou seja, os cartões, os valores pagos foram pagos por SIGA, utilizando agora os ônibus da Piracicabana. Ou seja, a frota continua, na sua maioridade, trabalhando de graça. Essa é a grande verdade, a gente tem que fazer esses relatos, volta a falar, sem demagogia, com a verdade nos olhos, enfrentando a realidade e trazendo aqui o sonho e o desejo de poder ter, a médio prazo, a situação resolvida e o atendimento dentro das condições que a nossa cidade, o nosso povo e a nossa gente precisa. Senhores, aqui quero já afirmar os avanços que o prefeito Napoleão tem procurado fazer. Decretou essa semana os terrenos para a construção, decretou de utilidade pública os terrenos para a construção dos terminais da Itopave e do Leite Estrevo. Um avanço na integração do nosso sistema. Já está fazendo a licitação de 190 novos pontos de ônibus, com melhores condições de infraestrutura, estruturais, para que a população, para quem usa os transportes coletivos, e fique protegido da chuva, do vento, das interpéries que certamente atuam quando a nossa população passa por dificuldades. Volto a dizer, o prefeito Napoleão poderia ter feito a curto prazo pensando nas eleições. E o que menos ele fez foi pensar nas eleições. Mas o que ele mais fez foi pensar na solução do problema a médio e longo prazo. Popularidade vem e passa, senhores. Popularidade vem e passa. Porém, respeito e credibilidade são conquistados ao longo dos anos com ações firmes, diretas e objetivas na solução dos problemas. Senhor presidente, era esse o meu desabafo, o meu relato. E quero pedir certamente à população blumenauense que a gente possa continuar nos próximos dez dias enfrentando essas dificuldades. Sabendo que o prefeito Napoleão e o seu secretariado conhecem as dificuldades e têm enfrentado como ninguém essas dificuldades para poder tornar a nossa cidade novamente referência, não só em outras questões, mas principalmente no transporte público coletivo. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores.